Abertura A dificuldade foi pra botar o time do Ceará Em quadra hoje, Toninho Foi um ataque tudo no Romerito, sacou Romerito de peito, Xandinho de coxa Romerito tá ali, pingou Tiquinho pegou, Gui levantou Tiquinho, bela bola Romerito defendeu, levantou, Xandinho Tá na ponta da rede, atacou Belo ataque do Romerito, replay nesse lance Ataque meio fundo Ele defendeu de cabeça, Xandinho Levantou de peito pra ele Ele veio meio fundo, belo ataque Indefensável, quarto ponto do Ceará Saca bem, sacou Xandinho de peito, levantou Vem Xandinho, pingou Curto replay nesse lance Uma bela bola do Xandinho Diagonal curta Belo ponto do time do Ceará Que bola do Xandinho né Marquinhos Bola rolou na fita e caiu indefensável Bela bola do Xandinho ali pro time do Ceará Tá autorizado A saca, sacou o Tiquinho Pegou, levantou Romerito de peito Replay nesse lance Pra dar moral pro Ceará Então hein, bela bola do Romerito de peito É isso aí, Marquinhos O time do Ceará tá precisando Dessa bola aí Vamos ver o que eles vão arrumar No primeiro set aí Tem que encostar logo Vamos lá, sacou, pegou Levantou Atacou Gui no Romerito Escorou de peito Xandinho, Romerito tá na ponta da rede Belo ataque Tiquinho de pé Levantou Gui, Tiquinho no fundo Bela bola do Grêmio Replay nesse lance Que bola do atleta Tiquinho Pegou muito bem de pé O Gui levantou pra ele Ele só empurrou no fundo Belo ponto pro time do Grêmio Onze Grêmio Sete Ceará Abre quatro pontos A diferença Sacou Xandinho pro alto Romerito Atacou Porrada Bela defesa do Tiquinho Levantou Tiquinho Pingo curto Romerito salvou Xandinho botou pro alto Romerito atacou No Gui de pé Xandinho escorou Romerito de segunda De novo Não cai nada no Tiquinho Romerito de novo Levantou Tiquinho Romerito Porrada no Tiquinho Vai ter a bola agora Tiquinho empurrou Xandinho devolve de primeira Rali na arena Tiquinho de segunda De novo Replay nesse lance Belo Rali na arena Belo jogo aqui E o Grêmio já abre Cinco pontos Em cima do Ceará E não quer saber De conversa fiada não Vai sumir A liderança Forçou o saco Romerito Xandinho pro alto Romerito de Tchark Que defesa do Tiquinho Pegou novamente Romerito de pé Xandinho Tenta passar Não passa Que defesa Não replay nesse lance Que defesa do Tchark Em cima do Tiquinho Olha lá Pegou bem Mas não conseguiu Passar a bola Ponto pro time Do Grêmio Pra recepcionar É Recepcionou bem Agora o Tchark Vai dar de segunda Pegou Belo ataque Dá um replay nesse lance Que recepção de pé do Gui Já botando na fita Pro jogador Tiquinho Olha lá Ele veio Deu no fundo Belo ponto pro Grêmio Quarto ponto do Grêmio Novamente no saco Sacou Bola Bola Gui Tchiquinho Passa de pé Romerito Muito bem Romerito Xandinho Romerito Romerito Vai fazer mais um ponto Vai fazer mais um ponto Tchiquinho Vai fazer mais um ponto Tchiquinho agora Atacou pra trás Chegou Xandinho bem Romerito Passa de segunda O Gui escorou de ombro Levantou Tchiquinho Gui no fundo Pegou Xandinho Levantou Romerito Xandinho de Tchac Toma no fundo Olha lá Mais um ponto pro time do Grêmio Replay nesse lance O Xandinho deu um mini Tchac E tomou no fundo Um mini Tchac Isso aí não é um Tchac Romerito Aqui de novo Vem Romerito Viram a bola importante Replay nesse lance Pra dar moral pro Ceará E recebeu de meia Que bela bola do Romerito Xandinho botou Ele veio de Pingo de Meio Belo Pingo de Meio Do Romerito Viva o Brasileirão Viva o maior torneio do mundo É isso aí Boa bola Pegou Levantou Botou pro alto Tchiquinho no fundo Pegou novamente Chegou Vai botar Belo ataque Pegou Tchiquinho novamente Já vem Gui Tchiquinho Pingo Chegou novamente Levantou Romerito Xandinho Belo Pingo replay nesse lance E quem chega aqui nos comentários Agora é o cantor das andorinhas Vugo Iampierre E aí Esperança do bom Tchabek aí agora Fala Marquinhos É isso aí Meu irmão Jogaço Rolando aqui na arena Vamos lá Tchiquinho no saco Forçou o saco Pegou Xandinho pro alto Romerito Belo ataque Dá um replay nesse lance Romerito jogando muito Voando Em quadra Mesmo trocado Escorou de peito Xandinho 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 Vem levantou bem Na fita pra ele Empurrou Paralela Fundo Diagonal curta Pingo curto Belo ponto do Romerito E o Xandinho E o Xandinho saca Pafo